Obrigado, meu irmão. Obrigado você, cara. Deus abençoe você, sua família, seu negócio. Vai passar essa fase? Se Deus quiser. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um desafio pra nós. Se você acha que é pra você, você fica de boa. Mas pra nós, você viu a correria aqui por trás das câmeras aqui? Como é que... O que é fazer isso aqui funcionar? Agradecer ao João ali, que tá na nossa transmissão ao vivo. Posso mandar uns abraços aqui? Não, você vai fazer a consideração final agora. Ah, vou fazer. Agora você falou o que você quiser, mas você vai tocar o violão ali ou não? Não, não vou porque eu não sei, cara. Deixa pra próxima, vai cortar a audiência. E viu, recomenda pro pessoal que vai participar no programa pra trazer uma bebida aqui diferente. É, traz água. Você nem chegou no ponto lá com o Flávio na pré-entrevista. É assim, ó. A gente pergunta pro convidado assim, ó. Você quer tomar alguma coisa diferente? Quer tomar uma cerveja? Então leva. Isso, leva. Mas leva pro apresentador também. Gui, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tamo junto sempre. Precisa admitir que eu tô aqui. Igualmente. Pode deixar que eu sou parceiro do Gui, sou cliente do Gui. Ele até falou, pô, Danilo, o que aconteceu, cara? Que você sumiu, né, Gui? Você falou lá. E eu não minto também, né? Pô, tem que comprar mais carne, né? Ficar em casa, não pode fazer mais nada, sair e tal. A mulher, ela fala, não, vamos... Pessoal segurando, né, cara? Pessoal segurando, segurando. Então agradecer a todos vocês que ficaram conosco até aqui, né? Você que tá aí nas telas do Vegas aí. Se deu pra rodar, né? Também, né? Tomara que tenha dado também. O pessoal tá nos acompanhando aí na nossa transmissão. Gui, obrigado. Espero que você tenha gostado da experiência aí. É o primeiro talk show do Norte, pioneiro. Não adianta. Eu falo que é da NPTV. Mas o Norte, pioneiro, não teve isso aqui nunca, cara. Eu era de Bandeirantes. Você nasceu aqui? Nasci aqui. 33 anos. Aonde você viu um talk show? Não, nunca vi. Não teve, cara. Então, dá um voto de confiança pra gente aí, pô. O pessoal que tá nos acompanhando aí. Obrigado. Esse é o Papo Livre, Gui. Agora é com você, meu querido. Danilo, parabéns, primeiro lugar. Obrigado. Parabéns pra produção. Parabéns pela ideia e pela iniciativa. É difícil, né? Tudo que você quer inovar, quer trazer de novidade, é difícil. O povo não acata. O que eu vim aqui hoje pra deixar, assim, a maior mensagem é pedir que respeite opiniões. Acho que foi essa mensagem que eu tentei trazer. Você conseguiu passar. É. Essa mensagem que eu tentei trazer. Respeite opiniões, sabe? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Sabe? Todo mundo tá certo. Mas, tem a humildade de aceitar opiniões, de tentar fazer diferente. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Já falei. Então, vamos ter mais humildade, pessoal. Vamos olhar o próximo também, sabe? Tem muita coisa em jogo, mas vamos olhar o próximo. Tem muita gente passando apurado aí. Né? Os comércios, a gente lá. A minha classe, eu não falei sobre isso, mas puxar a estatística da pandemia. É. Bares, lanchonetes, restaurantes e eventos, que é um grupo só, né? Um sindicato lá, um... É um grupo só. Foi o mais afetado pela estatística aí da pandemia, em quantidade de CNPJs fechados, de carteira assinada fechado. Porque, assim, é uma classe que realmente precisa de gente, precisa da presença ali. Com certeza. Então, vamos respeitar mais opiniões, tá? Não é porque eu penso diferente de você que a minha pessoa não vale nada, tá? Não é porque você pensa diferente de mim que você não vale nada, que eu não vou te respeitar, que eu não vou poder ser seu amigo, tá? Não é por aí. Então, é isso que eu tô sentindo muito, tá? E obrigado pela oportunidade. Eu queria mandar um abraço aqui pros meus amigos lá da Bionorte, grandes parceiros do Vegas. A Denilson. Denilson, parceiraço nosso. Não, mas você sabe que não é Denilson, né? E Denilson. Não é A Denilson? E Denilson. A Denilson. Bom, se eu tiver errado, depois você comenta, Denilson. Se tiver errado, depois você comenta, Denilson. Cara, parceiraço, empresa sensacional. Desde que começaram, eles fazem lá no Vegas a parte de detetização. Ô, ajuda eu, viu, Gui? Ajuda eu. Ajuda eu. Empresários que queiram falar sobre as empresas. Patrocinar. E te pauta nas empresas, cara, aqui no nosso programa. Por exemplo, se um dia você quiser voltar aqui. Denil, eu quero falar do Vegas, cara. Vou falar o que o Vegas tem, o que eu vou mostrar. Cara, Bionorte é parceiraça, velho. Um baita de um trabalho, velho. Cara, tem um conteúdo ali. Um baita de um trabalho os caras fazem lá no restaurante. Pois é. Então, um abraço pra eles. Lembrei deles aqui agora. Mandar um abraço pros meus irmãos lá da loja maçônica Culto à Verdade, número 10, de Joaquim Tavra, cara. Os caras são meus parceiros lá, tá? Não vou falar o nome aqui, porque é muita gente. Então, um abraço pros meus irmãos lá. Esquece de alguém aí e pronto aí, ó. É, esquece de alguém e pronto. Um abraço pros meus irmãos lá, tá? Também tamo parado nos nossos trabalhos. Ajudamos também. Maçonaria tem um trabalho, um trabalho muito importante perante a sociedade, sabe? Pessoal que não conhece, tamo parado também, sabe? Devido a pandemia aí, as nossas reuniões, né? E, cara, pros meus funcionários do Vegas, pra todo mundo, pra minha família, todo mundo tá assistindo, com certeza vão acompanhar até o final aí. Então, vou deixar um salve pra vocês aí. Pros clientes do Vegas, né? Pessoal, às vezes, cobra lá. Ah, não vai voltar o som ao vivo, gente? Som ao vivo vai demorar um pouquinho, infelizmente, né? Mas vamos lutar aí pra voltar pelo menos o horário, pra gente poder tá junto lá, né? Tá batendo aquele papo, servindo as nossas coisas pra vocês lá, nossas porçõezinhas lá, né? O almoço já voltou, tá podendo ter o buffet, sabe, Tanilo? O pessoal já tá começando aí lá no almoço, né? Com os devidos cuidados, com a luvinha, né? Então, já estamos com os devidos cuidados lá. Mandar um abraço pro pessoal do meu ramo aí, lanchonetes, tá? Mandar um abraço pra todos vocês, tá? O pessoal acha, assim, que não se dá, né, Tanilo? Que nem eu sempre falo e a gente não é concorrente, a gente é parceiro. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que pensa diferente. Acho que um tem que engolir o outro e não é por aí, não. E a grande maioria não pensa assim. Tem as exceções, né, Tanilo? Sempre tem. Mas a grande maioria não pensa assim, tá? Somos parceiros, nos ajudamos, tá? O pessoal costuma ficar falando, ah, fulano denunciou, fulano denunciou. Gente, ninguém denuncia. Fiscalização tá na rua. O povo tá na rua, tá vendo quem tá fazendo certo, tá vendo quem tá fazendo errado. Com certeza. Não precisa ninguém denunciar. Fiscalização tá pra rua, os caras tão rodando, não é verdade? Então, assim, é gente que acha que tem que falar mal do outro e a maioria não é assim, Tanilo. Então, mandar um abraço pros meus parceiros de ramo aí. Não vou falar todos, já citei alguns aqui, não vou falar todos, tá? Chega depois das oito, nove horas da noite, Tanilo. É nós e nós, cara. Se você precisa de um bacon emprestado, de um pão emprestado, sabe? De um ketchup emprestado, você vai correr pra onde? Com certeza. Ah, cara, eu já puxo o fio aqui. Darcy, Léo, Robertão, Terezinha lá do Esquinão, parceiraça. Sabe, Douglas, a Vitinhas, arruma pra mim uma peça. É nós e nós, cara. Nós tamo ali pra se ajudar. Hoje eu preciso, amanhã você precisa. Eu tô aqui, você entendeu? E é assim que o troço anda. Troco, cara. Troco? Tem hora que cabe o troco. Preciso de moeda pra voltar troco. Corre aí, corre em alguém. Você entendeu? E é assim que funciona. Bacana essa união. Então, é união, cara. E é só assim que vai. Ninguém é concorrente de ninguém. Hoje você tá no Vegas, amanhã você tá lá na Vitienza, amanhã você tá lá no Jacaré, sabe? Amanhã você tá lá no Espetinho do Gaúcho. É assim que funciona a coisa. Verdade. Entendeu? Você tem que também ir nos outros locais. Isso é importante, ô Tanilo. Isso é importante. Isso valoriza a cidade. Quanto mais lugar que tem bacana na cidade, mais o pessoal da região vem. Ah, vem. Né, Tanilo? Então, isso é importante, gente. A gente tem que pensar assim. Nós somos polo entretenimento também aqui, cara. Somos polo em tudo. Nós somos polo em tudo. Exatamente, isso mesmo. Em tudo. Então, é isso aí. Gente, obrigado quem acompanhou até o final aqui. Obrigado, Tanilo, mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de falar, de me apresentar. Obrigado à produção. Sensacional, rapaziada. E eu desejo muito sucesso. E o que depender de mim no programa aí, na NPTV, eu estou à disposição. Aí, pronto. Viu? É assim. A gente quer trazer o nosso convidado. A gente quer deixar ele à vontade. Ah, eu fiz assim. Não é Dória, não, viu? Não é Dória, não. De jeito nenhum. Tem que tomar cuidado com tudo. É, tem que tomar cuidado. Fiz assim e falei, é Dória lá, não. É Dória, não. Para você que nos acompanhou aqui no nosso programa, esse é o Papo Livre. É Papo Livre de verdade, tá? Para você que está recebendo aqui, na sua tela aí, nos recebendo aqui, através do nosso programa. Somos imensamente agradecidos. Esse é o Papo Livre. Sempre com um convidado diferente. E toda terça, às 19 horas e 30 minutos, ao vivo, no Facebook da NPTV, tá bom? Batemos a marca, graças a Deus, de 101 mil seguidores. Então, a nossa audiência está estourada. Obrigado a você que deu like na nossa página. Se você não deu ainda, deixa o seu like aí na página, tá ok? Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Os programas, depois, eles são postados lá no nosso site também, no nptvplay.com, tá? Você pode acessar lá. .com.br, né, João? nptvplay.com.br. Só pesquisar aí, NPTV aí no Google, que você já vai encontrar já, tá bom? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Pode abrir a câmera, por gentileza, aqui, produção, de novo. Ok, obrigado. Então, vamos encerrar o programa, fechar o programa. Obrigado a você. Espero que você tenha gostado da experiência. Você já aprovou, né? E vamos ver o que vai dar agora, a partir desse programa. Pessoal, pode vir, que aqui vocês ficam à vontade. Eu já estou até solto. Mão um pouquinho, eu durmo aqui. E você recomenda trazer uma bebidinha para tomar? Traz, traz. Senão vai ficar só tomando água. É, não, traz. Traz uma cerveja. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Não tem como saber quem é o próximo convidado. O convidado sempre é uma surpresa aqui no nosso Papo Livre, Gui. Tamo junto? Obrigado. E, ó, até o próximo programa. Terça-feira a gente se encontra, 19 horas e 30 minutos, aqui, na NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Valeu, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho